Certo dia eu perguntei para um amigo meu e mentor se era possível criar um recurso para um aplicativo que a gente estava desenvolvendo e ele me disse a frase que eu nunca mais esqueci, na programação tudo é possível, até mesmo ir para o espaço. Ir para o espaço com programação? Como assim? Eu fiquei sabendo que sim, meus amigos, a programação foi a principal responsável por levar o homem à lua. Daí em diante a frase, o céu é o limite, caiu em desuso igual alguém dizer que vai em uma locadora de filmes em 2024. Afinal de contas, nós ultrapassamos os céus há muito tempo. E a prova disso, a missão Apollo de 1969. Se você acha que o seu computador sofre para rodar o Visual Studio, imagina naquela época onde o poder computacional não era lá aquelas coisas. Agora imagina chegar uma ordem para você simplesmente codar um sistema inteiro para uma missão espacial. Sem pressão, né? Afinal de contas, missão dada é missão cumprida. E falando em cumprida, olha o tamanho dessa pilha de código aí. Cara, como depurar isso tudo? E como compilar então? Mas você sabe qual é a linguagem de programação que está escrita nesses livros aí? É claro que a missão Apollo foi muito mais do que isso. E nesse vídeo vamos ir a fundo, ou melhor, ao espaço para ver de perto os desafios e as vitórias da equipe de programação da Apollo. Como um pequeno grupo de programadores conseguiram a proeza de realizar o que para muitos na época parecia ser totalmente impossível? Vamos decolar e você é o nosso passageiro VIP nessa jornada. 1960 é a época em que os computadores ocupavam salas inteiras. A internet era um sonho muito distante ainda e é claro, uma época onde não existia a calvície. Olha o cabelo desse cara aí. Acho que ninguém usava boné nessa época. Calvície e boné não tem nada a ver? Continua usando esse boné aí para você ver o que vai acontecer com esse seu calvão aí, vai? Continua usando. Agora imagine o seguinte, naquela época a corrida espacial estava a todo vapor. Os Estados Unidos e a União Soviética estavam competindo para ver quem é que iria conseguir pisar na Lua primeiro. Mas o desafio mesmo era para a galera do código que precisava superar as dificuldades dos anos 60, onde o código era escrito à mão e os bugs eram literalmente insetos presos nos painéis de circuito. Agora imagine que você é um programador daquela época. Opa, surgiu uma dúvida? Ué, cadê o Stack Overflow? Mas cadê aquele tal de Google que só foi inventado em 1998, 38 anos depois? IDE? Cara, pega esse monte de papel perfurado aí, essa caneta e bora levar o homem à lua. Isso, assusta os programadores. Agora imagina a galera low-code. Minha nossa, eu não consigo imaginar o que vocês estão sentindo nesse momento. Viu só, programador de IDE? Isso sim era os primórdios da programação. Não esse negócio de gerar código automaticamente com esse tal de GPT. Vocês estão no céu e não deram conta ainda. Pronto, desabafo feito. Há quem diga que a missão Apolo foi como construir um castelo de cartas em uma montanha russa e a programação estava no centro desse castelo de cartas. Essa linguagem de programação foi criada especificamente para essa missão, levar o homem à lua. E o líder, uma mulher, Margaret Hamilton. Eu não sei se ela tem algum parentesco com aquele cara automobilístico da Fórmula 1, mas é Hamilton também. E muitos de vocês dizem que programação é coisa só de homem, não é mesmo? Eu sei, eu leio pensamentos. Eu não sei exatamente como era a personalidade dessa jovem, mas eu fiquei intrigado em descobrir o que exatamente tornou a linguagem de programação Apolo tão especial e como ela realmente ajudou a humanidade a alcançar a lua. Então, bora descobrir? Eu sei que a linguagem de programação Apolo não tinha nada a ver com as linguagens de programação que a gente conhece hoje. Não tinha nada de loops, condicionais ou funções. Isso porque era uma linguagem de baixo nível, o que a gente costuma chamar de linguagem de máquina. Cada linha de código foi escrita à mão e depois inserida manualmente no computador. E você achando que debugar seu código era difícil, hein? Debugue então esse cartão perfurado aí que eu quero ver. Vai? Debuguei. O que eu sei é que a linguagem Apolo era muito poderosa. E tinha que ser mesmo. Ela iria controlar uma nave espacial a caminho da lua. E sabe o pior? Ela não podia conter erros. Literalmente. E é assim que se usa a palavra literalmente. Literalmente. A linguagem Apolo foi capaz de lidar com falhas e quando alguma coisa dava errado, o programa tinha a capacidade de se recuperar e continuar funcionando. Diferente dessa tela azul do Windows que só durante a escrita desse roteiro apareceu pra mim umas 3 vezes. Mas eu acho que passar uma borracha nos contatos da minha memória RAM resolve isso. Ou eu vou colocar mais RGB no meu gabinete. RGB sempre resolve. Eu falo assim, mas o fato da linguagem Apolo ser a prova de falhas foi extremamente importante pro sucesso da missão. Tão importante que todo bom programador deveria saber exatamente como a linguagem Apolo conseguia fazer isso. Então, pra muitos a área de programação é coisa de homem. Mas como você bem viu, a pessoa que liderou o projeto da Apolo foi uma mulher. Mas você sabia que a equipe era composta por mais mulheres do que homens? Por incrível que pareça, naquela época programar computadores era tarefa feminina, meus amigos. Bem parecido com a datilografia também daquela época. Olha a sua testosterona baixando aí depois dessa informação, hein? E outra, esse tal de bug que eu mencionei no vídeo e que você possivelmente ouve falar na faculdade ou leu em algum livro é na verdade um termo criado e popularizado durante a missão Apolo. Durante um dos testes, um inseto entrou na parte eletrônica do computador e causou um curto circuito. E aí o termo se popularizou até hoje como bug. Mas na maioria das vezes esse tal bug é porque o seu código é péssimo mesmo. Bora estudar lógica de programação e parar de culpar os insetos pela sua incapacidade. Beleza? E outra, tem programador que fica triste quando aparece um erro no código. Mas saiba você que erro preocupante mesmo foi o que aconteceu lá na Apolo quando ela estava prestes a pausar na Lua. Do nada, um erro chamado de 1202 começou a causar pânico entre a tripulação, mas foi corrigido a tempo de não causar danos preocupantes. Então quando você se sentir preocupado com seu aplicativo que fechou sem aviso prévio, agradeça por ele não ser parte vital de uma missão espacial e principalmente de você não estar a bordo dessa missão. Em meio a tantas novidades que a área de programação pode nos proporcionar como programadores, a maior de todas aconteceu em 1960 quando o projeto Apolo mudou a maneira como pensamos sobre a resolução de problemas. Através da programação, agora sabemos que o céu não é mais o limite. E mentes visionárias já sabem disso há muito tempo. Você como programador tem a missão de levar esse legado adiante, um legado que pode ser visto nos dias atuais em tecnologias como satélites, em rovers que exploram Marte nesse exato momento e até mesmo nos nossos smartphones que são movidos por códigos. Um bug nada mais é do que a lembrança de um passado e a mensagem de um presente e futuro onde você pode imaginar tudo o que você pode fazer com a programação. Aqui na tela eu vou deixar esse outro vídeo falando sobre o mercado de programação e como você pode se beneficiar sendo profissional da área. Clica nele que eu te vejo lá em alguns instantes. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.